Eu percebi que o meu coração entrou em desespero e acederou Eu tinha que levantar, mas eu tava ferida e sem forças pra continuar Então um lugar bem mais seguro eu fui procurar Dei três passos, mas com muita dor eu voltei pro chão Mas em meio a batalha o homem apareceu e deitou do meu lado Agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado Eu tava abatido, sangrando com sede, com fome e com medo E ele segurou minha mão, ficou bem do meu lado o tempo inteiro E a cada suspiro que eu dava ele vinha e falava não é pra dormir Ele me deu um pouco de água e um pedaço de pão pra poder prosseguir Me disse com tanta firmeza, ninguém vai morrer, ninguém vai desistir E ele... Ei, sabe o que Deus mandou te dizer nessa tarde? Filho É que eu não desisto de você, meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra só pra te lembrar Que eu nunca desisto de você, meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra só pra te ajudar Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos nos lutando Ele não desiste de você Nem por um só segundo, ele nunca sai do teu lado Ele sempre está contigo, te protegendo Ei, quantos livramentos você já recebeu? Mas em meio a batalha o homem apareceu e deitou do meu lado Agendou o meu corpo e notou que eu estava muito machucada Eu tava abatido, sangrando com sede, com fome e com medo E ele segurou minha mão, ficou bem do meu lado o tempo inteiro E a cada suspiro que eu dava, ele vinha e falava Não é pra dormir Ele me deu um pouco de água e um pedaço de pão pra poder prosseguir Ele me disse com tanta firmeza Ninguém vai morrer, ninguém vai desistir E ele olhou nos meus olhos, cantando amor E disse assim É que eu não desisto De você, meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra só pra te lembrar Que eu nunca, nunca desisto De você, meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra só pra te ajudar E se apoiem meus ombros, não solta, pois nós vamos lutar Eu nunca desisto de você Muitos desistiram de você Mas eu nunca desisto de você Eu sempre estou contigo Te guardo no meio da guerra só pra te ajudar Porque teve muita gente que queria te matar Mas eu te protegi Sabe por quê? Porque você é importante pra mim Porque eu nunca desisto de você O inimigo tem tudo e tudo Mas eu nunca desisto de você Mas eu digo uma coisa pra vocês Eu estou contigo, meu pai Eu estou contigo E eu repito mais uma vez Eu não desisto Eu não desisto A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL